Quanto tempo devo deixar o meu filho usar o celular ou a internet? Pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Saulo, médico neurologista. E eu, doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. E esse é mais um vídeo da nossa série sobre o uso abusivo do celular e da internet. Pessoal, tudo é muito atual. A gente ainda tem poucas informações sobre o quanto devemos limitar a internet e o celular para os nossos filhos. Mas as sociedades científicas de todo o mundo já estão alarmadas pelos dados prejudiciais na saúde das nossas crianças que vem aparecendo nos estudos. Então já existe um norte, uma delimitação inicial que é essa que a gente vai falar para vocês. Os pais então devem sim estabelecer um tempo para os filhos ficarem diante do computador. Na verdade, diante da tela, computador, tablets, celulares e TV. E nós já temos algumas orientações em relação a isso. As primeiras recomendações são que, se seu filho tem entre 0 a 2 anos, o tempo de tela é 0. Isso mesmo, pessoal. Não são indicados desenhos, musicais, nada que a criança precise ficar olhando para a tela. Se quiser, a partir de um ano e meio até dois anos, pode ser introduzido alguma coisa de qualidade para ser visto junto. Então não adianta falar, então vou deixar ali rapidinho meu filho vendo esse desenho enquanto eu vou correr para o banheiro. Não. Se você quiser oferecer alguma coisa, de um ano e meio a dois, os pais têm que estar junto com a criança e mesmo assim conversar sobre o que foi visto depois. Poxa, filho, você viu? O bichinho foi até a fazenda. Porque assim você agrega algum conhecimento para a criança. Nas crianças entre 2 a 5 anos, nós podemos já introduzir alguma coisa, mas limitando por no máximo 1 hora por dia. E crianças entre 6 a 11 anos, é um uso máximo de 2 horas por dia. Muita gente que está assistindo esse vídeo deve estar pensando, poxa, mas é impossível aplicar esses números. Esses são os nortes científicos atuais e óbvio, muita gente não vai conseguir seguir isso a rigor. Mas qual que é a mensagem dessas determinações? Tentar limitar ao máximo, porque o excesso, como já mostramos nos outros vídeos, vai fazer mal para a sua criança. O ideal aqui é que mesmo colocando limite de tempo, também haja algumas outras restrições que eu vou falar aqui na sequência. Evite que seu filho use o celular ou a internet, pelo menos até 1 hora antes dela ir para a cama dormir. E outro ponto, não deixe o eletrônico no quarto, porque senão a criança pode estar usando durante o período da noite sem o seu conhecimento. Evite o uso dos aparelhos eletrônicos durante as refeições. Eu tenho alguns pacientes que eu já oriento a fazer a caixinha do celular. Vai sentar na mesa, todo mundo põe o celular lá dentro. Para evitar de atrapalhar a sociabilidade com a família, não só isso. A gente, para entender que a gente está comendo e mandar a ideia de saciedade para o nosso cérebro, eu preciso estar com foco na minha comida e não com a atenção desviada. A gente vê hoje em dia muita gente tentando distrair as crianças e tal, com musiquinhas, clipes que a gente vê pelo YouTube. Vale mais para você colocar uma música no seu celular sem nenhum desenho e pegar os bonequinhos e ficar brincando, porque você vai estar estimulando muito mais o seu filho do que se você passar o videozinho para ele assistir. É claro que é muito mais fácil colocar a telinha mágica para distrair os nossos filhos, até porque a gente está sempre cansado, a gente está sempre estressado, a gente está sempre na correria do trabalho. Mas, poxa, as minhas melhores lembranças da infância eram dos meus pais brincando comigo. Meu pai no chão, brincando de carrinho, fazendo a estrada, a história. Então, poxa vida, será que a gente está brincando o suficiente com os nossos filhos? Pensa nas suas melhores lembranças de infância. Tenho certeza que você vai lembrar várias coisas dos seus pais brincando com você. Acho que a gente tem que se esforçar, e essa é uma lição para a gente também, para todo mundo, se esforçar cada vez mais para brincar com os nossos filhos, para estar de verdade com eles. E isso não só para a gente. A escola também tem um peso muito grande. E os pais e as mães, eles têm que estar em cima da escola para questionar. como é o uso da tecnologia ali dentro, que tipo de consciência eles estão desenvolvendo nos nossos filhos. Já tem muitas escolas que usam aplicativos para tarefa, uma boa parte das aulas acontece no computador ou no tablet. Então, o ambiente escolar, ele tem uma oportunidade para que as crianças e os jovens, eles aprendam a navegar de uma maneira apropriada, de uma maneira segura pela vida online. E agora uma grande dúvida, que você já deve ter passado, ou vai passar muito em breve, dependendo da idade do seu filho. Qual é o melhor momento, qual é a melhor idade de dar de presente para o meu filho um celular? E aí, já pensou sobre isso? Nós não temos essa resposta ainda, e o que se acredita é que tem que ser individualizado. Cada caso a um sente você com seu companheiro, com quem te ajuda a cuidar e educar teu filho, e vocês vão determinar o melhor momento. Mas o fato de dar o celular não quer dizer que você não precise limitar o uso. Terminamos então nessa série de vídeos sobre o uso abusivo do celular e da internet, espero que tenham gostado. E logicamente, conforme foram saindo mais estudos e mais atualidades sobre o tema, a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Não esquece de seguir nosso canal, toque o sininho para receber as notificações. Toda semana um vídeo sobre Neurologia e Psiquiatria. Um abraço! E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto